Olá, hoje é sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. Eu sou Felipe Femenen e esta é a segunda edição do Dia do Boletim de Notícias da BW Brasil. Confira nesta edição. Novo ministro da Saúde da Alemanha alerta para a quinta onda maciça de covid-19. Órgão sanitário dos Estados Unidos alerta contra a vacina da Johnson & Johnson. O novo ministro da Saúde da Alemanha, Karl Lauterbach, alertou que a rápida disseminação da variante Omicron pode levar a uma grave quinta onda de covid-19 no país. Como base para o prognóstico pessimista, o ministro alemão citou conversas com representantes do governo britânico, que relataram que a atual situação da pandemia no Reino Unido excede tudo o que já tinham visto. Antecipando o período natalino, o ministro Lauterbach apelou aos alemães para que se testem, de preferência mais de uma vez. O número de novas infecções pelo coronavírus relatadas na Alemanha caiu 13% entre 6 e 12 de dezembro, em comparação com a semana anterior. Por outro lado, o país registrou um aumento no número de casos da Omicron, embora este número ainda seja baixo. Até o início desta semana, 112 casos da variante foram detectados. Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças emitiu um alerta contra a vacina anti-covid da Johnson & Johnson. O CDC afirmou que o imunizante da Johnson & Johnson pode causar uma doença rara que provoca coágulos sanguíneos. A agência recomendou o uso preferencial de vacinas com a tecnologia de RNA mensageiro, como é o caso dos imunizantes da Pfizer e da Moderna. Segundo o CDC, o índice de ocorrência de casos de coágulos sanguíneos cresceu. A agência identificou mais de 50 casos nos Estados Unidos, o que vale a quase 4 casos por milhão de doses aplicadas. Ao menos 9 pessoas morreram em consequência de coágulos sanguíneos nos Estados Unidos. Novos ares no partido da ex-chanceler federal alemã Angela Merkel. Os membros da União Democrata Cristã elegeram seu novo líder, o ultraconservador Friedrich Merz, considerado um rival ferrenho de Merkel dentro das estruturas do partido. Em sua terceira tentativa, Merz finalmente venceu a eleição para secretário-geral do partido ao derrotar dois candidatos mais moderados. Ele recebeu mais de 62% dos votos. Sua eleição é um claro sinal de reposicionamento da União Democrata Cristã, que após a derrota nas recentes eleições legislativas, voltou a ocupar oposição no cenário político da Alemanha depois de 16 anos no poder. Merz defende um realinhamento conservador do partido para reconquistar eleitores que decidiram migrar para a legenda ultradireitista AFD. A Áustria legalizou o suicídio assistido de pacientes gravemente doentes. O parlamento austríaco aprovou a nova legislação após o aval da justiça do país, que considerou a proibição do suicídio assistido uma violação dos direitos humanos fundamentais. No entanto, a nova lei é acompanhada de uma série de critérios rigorosos. O suicídio assistido será permitido apenas a pessoas maiores de 18 anos que sofram de uma doença terminal, e esses pacientes precisam ser avaliados por pelo menos dois médicos, sendo que um deles precisa ser especializado em medicina paliativa. Diferentemente da eutanásia, em que um médico administra um fármaco letal, no suicídio assistido é o próprio paciente que autoadministra a droga. A nova lei entra em vigor na Áustria já a partir de janeiro. O recém-impossado ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi sorteado para ser o relator da representação contra o presidente Jair Bolsonaro por fala sobre o IFAM. A notícia crime apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues acusa Bolsonaro de prevaricação e advocacia administrativa. Em evento com empresários, na quarta-feira, Bolsonaro declarou ter demitido funcionários do IFAM após receber a notícia de que uma obra do empresário Luciano Rã havia sido paralisada. A obra em questão é uma loja da Havan, na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Durante os trabalhos foram encontrados objetos de cerâmica histórica no solo. O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o principal órgão de preservação dos bens culturais do Brasil. O IFAM afirma não ter embargado a obra e diz que a própria Havan interrompeu temporariamente a construção e informou sobre os achados arqueológicos. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse www.dw.com.br 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 www.dw.com.br